O dia dos namorados está chegando, a gente está terminando aí maio, daqui a pouco está junho, quando você piscou, já é dia dos namorados. Pois é, e aí durante o isolamento, muitos casais acabaram ficando um tempo separados, outros passaram muito tempo juntos e gente, em ambas essas situações pode sim acontecer de um dos casais aí acabarem sofrendo com a diminuição da libido e também no ânimo, né? Através mesmo dessas dificuldades aí que são trazidas por toda essa questão da pandemia, enfim, outros diversos casos. Mas, que tal aproveitar aí essa data romântica para fazer uma virada de jogo muito legal e usar esse momento aí a favor da vida sexual desse casal, dar uma apimentada, se serem muito felizes. A gente vai trazer agora muitas dicas para vocês poderem aproveitar e transformar esse momento que está aqui com a gente para nos ajudar nessa missão, tá? É o consultor de produtos sensuais, Felipe Cataldo. Muito bom dia! Bom dia, Mara! Seja muito bem-vinda aqui ao Venha Assim. Muito obrigada pelo convite. Ai, gente! A gente é que eu agradeço, tá? Sempre quando vocês aceitam o convite, quando os nossos convidados aqui arrumam ali um espacinho na agenda, tem disponibilidade para vir aqui, a gente fica muito feliz. Obrigada. Obrigada, viu, Felipe? Temos, então, produtos aí para dar um apimentado nessa vida sexual desse casal? Sim, produto erótico, ele cresceu muito, muito. A procura, as pessoas estão acabando, acabando com aquele tabu que existia antigamente sobre produto, sobre ir ao sex shopping, as pessoas estão indo ao sex shopping. Isso foi muito crescente durante a pandemia. Eu acho que as pessoas arrumavam um motivo para sair de casa e ia ao sex shopping. Então, tal que houve um crescimento muito grande no Brasil. Nesse mercado? No mercado erótico, cresceu quase que 2% no Brasil. A procura foi realmente muito grande. Que legal! Você tocou num assunto bom, que eu acho que é até legal que a gente fale isso aqui. Ainda tem muito tabu quando a gente fala de produto erótico, quando a gente fala de sex shopping? Existe, existe. Existe um, acredito que seja um preconceito por não conhecer. Mas depois que você conhece, você se apaixona. Impossível você não se apaixonar por esse, por tudo, por esse universo, que a gente chama de universo erótico. É muito bacana. Então, gente, sem tabus, tá? Vamos todo mundo aí, ó, se libertar e poder ser feliz. Sim. Porque os produtos eróticos, né, claro, além de apimentarem a relação, eles também proporcionam muitos momentos, né, de felicidade ali entre o casal, até mesmo quando você está individualmente. Sim, o produto erótico que ajuda a sair da rotina. Sim. Muita vez, sair da rotina, porque você consegue criar um ambiente novo, você consegue criar uma coisa fora daquilo que é comum. E quando a gente fala em sair da rotina, você consegue até mesmo prolongar o seu relacionamento. Sim. O momento que você está com o seu parceiro, com a sua parceira, isso é muito show. Ai, que legal. E sem contar também que eu acho que até assim, aproxima mais o casal, né, o parceiro, a parceira. Vocês criam mais intimidade, né? Você percebe isso? Eu acho muito interessante quando o homem vai comprar um produto para a parceira ou vice-versa. Isso é muito show, porque esse é um tipo de conexão, eles tendem a se reconectar. Isso é fundamental. É, muito legal mesmo, tá, que a gente fale sobre isso. Olha só, quero saber então a sua história. Como foi que você começou nesse ramo, nesse mercado? Então, foi um amor à primeira vista. Ai, gente. Um amor à primeira vista. Eu comecei, eu estava no momento saindo de uma empresa. Sim. E aí, no momento, todo bravinheiro tem que se reinventar. Eu tive que me reinventar ali e tentar ver o que é que eu iria fazer. Porque a gente não sabe quando a gente vai tentar arrumar outro emprego, um momento. E eu passei um tempo, vou criar um sex shopping, vou vender produtos. Vou vender produtos. A ideia era essa, vender produtos para se ter uma renda. Para tentar fazer uma renda. E aí, você viu que o mercado do sex shopping estava crescendo, se não, foi investir nele. Sim. E eu falo muito, os meus amigos não acreditavam na ideia. Falavam, ah, você vai, você vai parar ali e tal. E então, hoje, três anos depois, eu tenho muito orgulho de dizer que eu construí uma coisa maior. Sim. Sair daquilo que era uma ideia de vender. Hoje, eu sou consultor, eu tenho essa ideia de acompanhar, de estar junto, de mais que vender. Sabe? Ser um parceiro daquela pessoa. A gente tem que trabalhar essa ideia de parceria para que a pessoa experimente, aprove e volte. Não adianta só vender. Você tem que fazer que a pessoa volte. E eu acho que isso é legal, assim, você falar isso. Olha, eu deixei de ser um vendedor para ser um consultor, né? É uma pessoa que vai dar conselhos, que ajuda, que traz indicações, que escuta o cliente, fala assim, olha, eu queria isso, ou então aquilo. E você vai indicar os melhores produtos para que ela também possa satisfazer os desejos, as fantasias, né? Isso. E também que você não cometa um erro. Porque, às vezes, você quer um produto para uma coisa e você oferece outra coisa que não tem nada a ver para aquilo. E uma coisa que é bem fundamental, que a gente tem feito muito, é entender o motivo que a pessoa quer. Porque, às vezes, é essa história de querer sair da rotina, às vezes, é essa história de querer quebrar um tabu, às vezes, é essa história de querer quebrar uma ideia, uma ideia de um marido. O homem, realmente, é sempre mais travado. O homem é mais fechado, né? O homem é mais fechado. Então, assim, a mulher, quando ela vai procurar um produto erótico, um produto sensual, ela já vai com a ideia de tentar tirar, assim, o marido daquela zona de conforto. Sim. Quebrar essa coisa que tem com o parceiro. E ela tenta criar um clima ali para os dois. Isso é uma coisa muito que eu tenho percebido na mulher. Quando ela vai comprar um produto, ela vai sempre naquela ideia de proporcionar um prazer para os dois. Isso é muito bom. E muito bom porque você se preocupa não só com você, com o seu prazer, né? Mas também deixar o companheiro ou a companheira muito à vontade, muito tranquilo, para vocês poderem viver aquele momento ali de uma forma única, né, Felipe? Sim. Outra coisa que tem acontecido muito é homens. Sim. Homens. Homens têm ido muito. Eu costumo dizer sempre que a mulher, ela é mais rápida. Ela vem ali, a gente tem uma plataforma de site, ela vê no site, ela fez o pedido. Ela vê no site, ela pede. Ela vê no site, vai no Instagram. Ela vai no site, ela me liga. Mas o homem não. O homem tem que ir lá na loja, ele tem que ver, ele tem que ver o produto, ele tem que ver se funciona, ele tem que me ver falando para ele que funciona. Ele tem que ver, ele é muito mais visual, ele tem que ter certeza. Ele tem que ter certeza, né, daquilo. E a certeza, é como eu te falei, eu deixei de ser vendedor para ser consultor para poder passar essa certeza para ele. Que legal. Tem produtos, por exemplo, para quem está querendo dar uma iniciada aí, né, no uso, enfim, desses produtos eróticos? Tem produtos para quem já está ali muito bem, experiente, já gosta? Tem para todos os públicos? Tem para todo mundo. Vai desde um gel comestível até uma coisa mais hard. A gente usa muito essa palavra hard. Hard. É uma coisa mais quente. Então, assim, vai começar, você começa com uma coisa mais nível básico, leve para se começar. E aí você vai aumentando aquele nível de acordo com o que você vai experimentando ali. Certo. É uma ótima opção para o Dia dos Namorados? Perfeito. É uma opção perfeita. É um presente aí para o pessoal, para quem está começando a relação ou para quem já está há um bom tempo, né? Também, também. O Dia dos Namorados em específico é uma época que o mercado erótico a gente celebra, porque a gente começa do dia 12 de maio e a gente vai até o dia 2 de julho. É um mês antes. É um mês antes. A gente se prepara de abril para trabalhar esses 12, esses um mês. Sim. Porque aumenta muito o volume de pedidos e um volume de procura. Porque pode ser que você me procure agora e esperando para o dia 12, vai rolando aquela pesquisa para criar aquele ambiente. O Dia dos Namorados em específico é uma data que as pessoas criam ambientes. Sim. Elas criam ambientes. Uma ideia, de trazer uma ideia, uma brincadeira. Eu acho que é um momento mais de brincar ali com o seu relacionamento. De quebrar essa ideia, de quebrar esse tabu ali do comum, do básico, de sempre trazer o básico. De sempre estar fazendo... Eu vou falar uma coisa aqui, vamos lá. A gente quando faz uma coisa todo santo dia, não chega um dia que... Chega. Vamos lá, por exemplo, você está comendo arroz e feijão todo dia, não chega um dia que você fala assim, não queria não, eu queria comer um macarrãozinho hoje, um negocinho diferente, né? Isso. Então, assim também é no relacionamento. São nas relações sexuais, né? Quando a gente está ali há muito tempo com aquela pessoa, surge às vezes essa necessidade, esse incômodo de dar uma inovada, né, Felipe? Sim. E, Mara, uma coisa que é muito show, o dia dos namorados, como eu estava falando aqui, acho que é um momento muito feitiçista. Sim. As pessoas tentam colocar para fora aquilo que está guardado, mas elas precisam de um momento específico. Sim. E aí eles encontram no dia dos namorados. Que legal. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Você como consultor, você conversa, você escuta, enfim, você indica muitos produtos para os seus clientes, você tem histórias de casais que, enfim, estavam passando por um momento muito difícil no relacionamento, até mesmo também em relação à vida sexual e aí após começar a usar os produtos eróticos, após começar a introduzir alguns desses produtos a mudar um pouco dessa rotina sexual, enfim, sensual ali do casal, tiveram uma melhora, enfim, tiveram bons resultados e conseguiram retomar a relação? Sim, a gente tem muito relato, a gente tem muito relato e pessoas que acabam se tornando nossas amigas, elas que acabam se tornando nossas próximas, porque elas têm o nosso número e ligam mesmo e às vezes nos viram até do domingo, a gente está lendo domingo e, ó, eu quero ir aí hoje, pode me atender, a gente está atento, porque ela se tornou ali, da nossa família, acaba se tornando muito próxima. E uma coisa muito, muito legal é que a pessoa diz, estou bem, consegui salvar o meu relacionamento, consegui salvar aquele momento, era só algo de rotina, era só uma falta de conexão. Sim, ótimo, muito boa essa palavra. Às vezes está faltando isso, está a conexão ali entre o casal, entre você e o seu companheiro ou a sua companheira. E aí, gente, são aqui os produtos eróticos, uma coisa tão simples, tão básica, que pode fazer muito a diferença, basta aí a gente, às vezes, abrir a nossa cabeça para esse novo mundo. Agora, vamos aqui falar dos produtos? Vamos lá. Eu estou ansiosa por essa parte aqui, né? A gente quer conhecer. São opções de presentes? Como é que está para o Dias Namorados? Montaram kits? Como é que foi? Então, o Dias Namorados é muito kit, nós, eu particularmente, deixo a pessoa muito à vontade. Sim. Porque é preciso entender qual a ideia, né? Qual a ideia, o que é que ela está tramando, o que é que ela está tramando ali. O que é que ela está pensando para aquele dia, né? E a gente tenta navegar naquela ideia, a gente tenta navegar. Desde dicas de uma brincadeira, desde dicas de uma massagem, desde uma dica do ambiente, porque a gente tem um serviço também, que é uma decoração de ambiente. Ah, isso é legal. Decoração do quarto. Sim. Para criar o ambiente, a gente navega naquela ideia. A gente tenta navegar na ideia de todo mundo que nos procura. Por isso que eu falei, 12 dias, 12 dias e procura ali, para a gente tentar criar esse cenário todo. Então, o legal é buscar você, buscar a sua ajuda o quanto antes, né? Com antecedência, né, Felipe? Para conseguir até planejar esse dia de uma maneira bem certinha, né? Para que tudo possa fluir muito bem, né? Isso. Muito legal. A gente está vendo aqui algumas imagens. Vou pedir já para o pessoal colocar, então, aí na tela, para a gente ver. São algumas das opções, né? Isso. São alguns dos kits. Lembrando que esses kits você pode montar, e você que monta, você que escolhe o que você quer. A gente está lá dando todo suporte, dando toda consultoria para montar junto com você. Tá. Então, pode também, né? Você pode acabar escolhendo ali o que você quer para colocar no kit. Como também, por exemplo, pode escutar o Felipe, escutar o consultor e montar aquele kitinho massa. Porque tem muita gente que não gosta. Tem pessoas que não gostam de coisas que esquentam. Sim. Tem pessoas que não gostam de coisas que esfriam. Tem pessoas que não gostam de coisas que vibram e pulsam e assim vai. A gente tem que fazer a coisa para o gosto. Muito bem. Vamos, então, aqui mostrar os kits? Ele trouxe aqui algumas opções para a gente. Vamos lá, Felipe. Ó, nessa opção a gente tem um kit para começo mesmo. Sim. E aí eu coloquei nesse kit aqui uma coisa que é bem diferenciada, que é esse negocinho aqui. Esse egg? Isso, esse egg. Vamos falar um pouquinho sobre ele? Ele é um tipo de um brinquedo para homens. Esse aqui, tá. Esse aqui é para homens, né? Ele é um brinquedo mais masculino. Tá. Então, ele está nesse kit porque ele está bem homem e mulher, está bem comestível, ele está bem estante, ele está bem hot, ele está bem hard. Tá. Então, aqui você indica para os homens, esse daqui, tá certo. Ok. Vamos, esse daqui, esse daqui. Esse aqui é um gel para massagem comestível. Ah, é gel comestível. Comestível. Você vai utilizar ali para... Para ser feliz, para massagear. Isso, a ideia é essa. Bota ele na sua cabeça, não é a ideia. Para ser feliz, para massagear. Não tem problema, pode comer, né? Pode, pode, pode. Sem problema. Sem problema. Tem sabor? Esse aqui tem sabor de algodão doce. Algodão doce. E uma coisa que é bem legal, que o Mercado Heróquico sempre fala, não tem açúcar. Então, qualquer pessoa que não pode comer de açúcar, pode utilizar açúcar. Até diabetes, viu, gente? Até diabetes. Isso, pode utilizar. Adorei. Esse daqui é o anel. Esse é o famoso anel peniano. Tá, certo. Anel peniano. Isso. Ok. É um objeto muito procurado. Tá, também muito procurado. Também dá muito prazer esse daqui. Muito prazer. Esse daqui. Esse é também um gel comestível, mas ele é um gel comestível para uma coisa mais profunda. Sim. Sabe? Para uma coisa mais hard mesmo. Ele tem um efeito que esquenta. Então, ele é um pra massagem. Você vai utilizar pra massagem em algumas regiões. Certo. E ele tem esse efeito hot. Aham. Efeito hot. Então, esse daqui vai esquentar. Isso. Vegano, viu? É vegano. Ó, já tô logo aqui avisando. É vegano. Muito bem. Esse daqui. Esse aí, ele é um gel à base de silicone. Então, você vai... Qual que são as diferenças desses gels? Vamos explicar? Ó, o que é comestível você pode ingerir. Tá. E alguns você não pode. Esse aqui é um que eu falo muito aqui em Maceio. A gente tá na cidade litorânea, onde tudo é água, 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 água. E esse é a prova d'água. Esse... Então, esse daqui é a prova d'água. Ó. Então, esse daqui é o silicone. Isso. Ele é baixo de silicone, ele não vai sair na água. Ah, deixa eu baixar aqui. Então, ó. Esse daqui, ó. Isso. A prova d'água. A prova d'água. A prova d'água, tá? Você passando aqui na praia, né? Pode ser feliz. Esse daqui. Esse aí, ele é um... Mais como esse tanque. Ele é realmente pra dar um... É gel também? É um gel também. Só que esse é um gel específico. Ele é um gel que vai causar uma sensação gostosa. Muito bom. Esse daqui, hein? Aqui é tudo pra massagem. Aqui você quer... Isso aqui já é uma ideia já massagem. Ok. Então, esse aqui já é de massagem. Massagem mesmo. Massagem corporal. Ah, sim. Massagem corporal, você vai poder fazer toque no parceiro, na parceira. Sim. Simulando. Criar todo momento e estimular. Tá? Esse daqui, a gente tem aqui, ó. Hot Menta. Isso. Esse é um gel que esquenta. Então, quando ele tem um contato, você vai massageando, ele dá uma sensação de esquentar. Sim. Ok. Então, esse daqui é o esquenta. Se você gosta, então, de esquentar. O produto que esquenta, tá aí a dica. Tá tudo certo, então. Esse daqui é de menta, né? Menta hot. Menta hot. Que é o quetzinho de massagem. Esse daqui, o que a gente tem? Também é um comestível com sabor de cereja. Tá, tá. Ok. É um comestível com sabor de cereja. Esse daqui. Esse aí é um produto que é muito famoso no sex shop. Sim. Eu acho que é um carro-chefe. Que ele é uma bebida energética. Ele é uma bebida energética. Então, muita gente procura... Gente, que legal. Pra já tomar um pouco antes da relação, pra dar energia. Mais energia. Disposição, sabe? É isso. Então, vamos lá. Nada dessas marcas grandes, não. Tá, gente? Ah, eu vou tomar aqui um energéticozinho. Não. Vai aqui, um energético do sex shop. Pequeninho e faz um efeito incrível. Muito bem. Esse daqui. O que a gente tem? Essa é a famosa, aquelas bolinhas. Sim, as bolinhas. As bolinhas, elas têm um tabu. Porque as mulheres falam, ah, eu não vou utilizar. Sim. Porque, às vezes, a bolinha agora, ela tem um efeito que, quando ela estoura, chama de bolinha explosiva. Sim. Quando ela estoura lá, ela faz uma função de lubrificação. Então, ela ajuda, ainda por cima, na lubrificação da mulher, né? Deixa eu lhe perguntar. Gente, crianças, saiam da sala nesse momento, tá? Saiam da sala. Eu sei que o horário, né? Tem tudo isso. A gente tá aqui tentando se segurar pra deixar esse papo aqui, né? De acordo com o horário. Mas saiam da sala. A gente, né, mulher, vamos lá, introduz as bolinhas na vagina, assim. Isso, isso mesmo. Você pode introduzir e, por um tempinho, ela já... Ah, ela vai escudir. Ela pôr ela mesma. Pôr ela mesma, sem ali, né? Por ela mesma, ela faz o... É dela, tá? É dela. E depois corre pro abraço. Pronto, maravilhoso. Esse daqui já é mais elaborado, né? Esse aqui já é um kit mais sofisticado. Sei. Porque a gente tem aqui um gel pra massagem de uma linha Gold. É um gel pra massagem... Esse daqui, né? Isso, é um gel pra massagem bem mais sofisticado. Tá. Ele é um gel pra massagem. Ah, tá. Marcinho tá dizendo assim. Vira aí, né, Mara, pra gente mostrar aqui. Tá, vamos lá, aqui, ó. Esse daqui, ó. Isso. E ele é pra massagem que a gente chama de massagem corpo a corpo. Onde as duas pessoas podem utilizar. Sim. Você vê o tamanho, eu falo muito desse gel, porque quem vê tamanho não vê coração. Isso pode render um litro. Esse aqui? Sim. Pode render um litro? Você pode dissolver ele na água e ele fica muito, ele estorra muito. Então você vai poder espalhar pelo corpo inteiro. E fazer uma massagem, que é uma massagem indiana, chamada de massagem corpo a corpo. Certo. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. A gente tá aqui mostrando diversas opções, por exemplo, de gels, né? Tem muitas opções aí no mercado. Por que que esse daqui, ele é um diferente? Por que que ele é de uma linha assim, mais sofisticada? Porque, por que exemplo, como eu te falei, esse aqui, ele é um gel corpo a cor. Tá. Ele tem um, ele rende mais, porque você vai utilizar em todo, você pode colocar ele em todo o corpo. Todo o corpo. É diferente dos que a gente mostrou até agora. Certo. Regiões específicas pra aplicar. Nas embalagens vem tudo especificadinho, né? Vem tudo especificadinho. Vem tudo especificadinho, né? Isso, tá, tá, jóia. Então a gente tem aqui esse gel que é para o corpo todo e que é indicado pra essa massagem ali no corpo a corpo. Esse daqui, o que que a gente tem? Esse aí é um que a gente chama de... Vibration. 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 Ele é um gel à base de jambu. O jambu, ele tem uma função de... De dormência, é? De formigamento. De formigamento. De formigamento que a gente chama de vibração. Sim, sim. Nós chamamos de vibração. Esse efeito de vibração na boca, ele é pra boca mesmo? Ele é pra boca, né? Pra boca. Esse daqui passa na boca. Isso, ele vai ajudar na hora de alguns momentos assim que você pode criar ali e tal, pra boca. Pra ser feliz, pra boca, né? Muito bom. Gente... O jambu, ele fez aquela situação, né? Quando você falou do jambu, eu lembrei logo que é aquele suco, né? Que é aquela fruta que causa essa... Isso, tem até uma fruta, né? Uma fruta que você toma e tal. Isso, de uma dormência, né? Que fala na boca. Não, ela não chega nem a ser dormência, mas é um tipo de formigamento mesmo. Certo. É um tipo de formigamento. Então, o gel de jambu, ele vai causar aí essa sensação na sua boca pra você poder utilizá-la, ela bem muito. Esse daqui... Esse aí... É o Chups. Isso. O Chups, ele é um gel à base de framboesa. Ele é o sabor dele de framboesa. Sim. Ele tem um efeito que esquenta e um brilho. Que é chamado de brilho demarcador. Então, ele, além de brilhar, de esquentar... Não, além de esquentar, ele brilha. Isso, e você pode utilizar ele pra comestível, ele é comestível. E aí, onde você aplicar, ele vai brilhar. Então, você pode demarcar pontos. Sim. Pontos. Você pode pegar com ele, você pode demarcar pontinhos, eu sempre sei. Vai brincar, viu, gente? Pra fazer brincadeiras. É, brincadeiras. Onde brilhar, meu amor, tá tudo liberado. Passa no corpo todo, pra ser feliz. Esse daqui, Golden Button. Isso, ele é um gel chiqueno. Ai, é... Ele contém micropartículas de ouro, 23 claves. Eita, gente, isso daqui é pra... Ele é pra uma situação específica. Sim. Sabe, ele é pra uma lubrificação específica. Tá. Pra uma lubrificação, pra uma coisa mais rarde mesmo, pra uma coisa mais específica. Uma lubrificação mais intensa. Esse ouro, ele tem um colágeno, ele tem um colágeno que hidrata. Hidrata toda a região, toda a região. Então, além, além, né, de ser esse gel que já é, né, normalmente os géis, eles já ajudam muito. Ainda tem essa potência na lubrificação. Isso. Da lubrificação e do cuidado pós. E do cuidado pós. Que é uma coisa que, uma coisa também que tá sendo muito, muito trabalhada em consideração. Sim. Os produtos, eles estão ajudando o pós. Aham. O pós situação. Então, aqui, ó, gel pra você passar nas partes íntimas e ser muito feliz. Esse daqui é o top dela top, né? Top dela top. Agora a gente chegou nesses daqui, que são os vibradores. Isso. Vamos lá. Quero tirar dúvidas sobre os vibradores. Vibradores é pra o casal? Tem muita gente que pensa que não é pra o casal. Sim. É sim. É pro casal, sim. E existe vibradores apropriados pra casal, como existem vibradores de toque, como existem vibradores iniciais, como existem vibradores de simulação e por aí vai. Mas o vibrador é pra todo mundo. É pra todo mundo, né? Pra todo mundo, né? Independente de ser homem, mulher, pra todo mundo. É pra todo mundo. E tem diversos tipos, tamanhos, formatos. É normal mesmo isso? É normal. Existem vários modelos. Sim. E isso, faz todo dia sair um novo. Sabe? Todo dia eu acordo com uma coisa diferente. Todo dia eu acordo com uma coisa diferente. Todo dia um novo. Todo dia tem um fornecedor me mandando um novo. Me mandando um novo. Eu mesmo sou apaixonado por vibradores. Sim. Sou apaixonado. Fiquei até me policiando. Vou levar? Não vou? Não vou? Não vou? Mas eu sou muito apaixonado. Porque é uma coisa que se reinventa. É uma coisa que faz você ter momentos incríveis. Tanto junto quanto sozinho. E a gente também tem que entender que sex shopping também é pra gente soltar. Exato, gente. A gente tá aqui falando do dia dos namorados. Mas se você soltar, não precisa ficar triste, tá? Também tem muitos produtos pra você ser feliz. Isso. Muito feliz. Aí outra coisa, assim, quando a gente fala de vibrador, as pessoas ainda têm mais preconceito com os vibradores? Sim. Ou não? Sim. O vibrador, ele tá agora sendo muito aceito. Ganhando o mercado. Ganhando o mercado. É diferente. Quando a gente fala de cosmético sensual e quando a gente fala de vibradores. São juntos. Pode ser utilizado juntos. Mas as pessoas ainda têm como coisas distintas. Tá. Ok. Ainda tem aquele certo tabu do vibrador, principalmente pelos homens. Porque o homem, ele acha que ele vai ser desvalorizado quando coloca o vibrador. Quando se tem um vibrador ali na relação, né? De fato não, viu? De fato não. Isso pode ajudar ainda mais. É incrível, né? Às vezes o homem, assim, né? A cabeça, o orgulho masculino, enfim, né? Como a masculinidade, ela acaba afetando, né? Com o fato até, por exemplo, de você ali na relação, a mulher, por exemplo, querer utilizar um vibrador e ele achar que ele não está conseguindo dar o prazer suficiente pra ela, né? Eu recebo muita mensagem de clientes que falam assim, eu queria que o meu marido saça. Sim. Sabe? Porque é uma coisa que ela tem uma vontade. Isso se torna até uma coisa bem legal. Sim. Mas ele fica bloqueando, bloqueando, bloqueando. Ele fica, não. Mas cede. Sempre cede. Então tá. Vibrador, então, também pode ser uma ótima opção. Pode ser também. Pode estar presente ali nesse quente, tá? De dia dos namorados. E esse aqui é um presente, né? Isso aqui pode ser uma opção também de presente, caso você queira. Nesse daqui você separou quais produtos? Esse aqui, o diferente desse aqui, é um mousse. É um mousse. Um mousse. Tá. É, estamos trabalhando a ideia de tirar, de tirar, de tirar. Vamos aqui, colocar aqui na frente, Felipe. É, vamos, 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 mas já organizando, né? Ó, aqui esse mousse a gente tá trabalhando a ideia de não utilizar mais nada com açúcar nas regiões íntimas. Ah, por quê? Porque ela altera o pH, pode causar algum tipo de fungo, pode causar algum tipo de doença. Então a ideia é utilizar esse mousse. Tá. Igual. Sabe aquele chantilly? Sim. Igual. Você vai utilizar do mesmo, do mesmo ideia do chantilly, vai utilizar com a mesma ideia do leite condensado, que é uma coisa assim que todo mundo já brincou, né? Quem nunca brincou, levante a mão. É, é, mas todo mundo já utilizou. E aí você pode utilizar o seu, tira aquele leite condensado, tira aquele chantilly e vai no mousse. Ó, então vamos pronto. Já vamos começar trazendo também isso aqui, tá, gente? Tira esses produtos aí, tá, que a gente usa lá na cozinha, que tem açúcar. Deixa eles lá. Procura produtos específicos, né? Específicos, pra não causar nenhum tipo de reação. Pra essas regiões íntimas, pra esses momentos mais íntimos, tá, do casal. Nada de utilizar esse produto da cozinha, não. O que é que é legal também, que eu acho, ter sempre em casa. Isso. Né, porque aí, pra não acontecer... E tem coisas que são essenciais, eu digo que tem coisas que são essenciais, como um bom invés de lubrificante e assim vai. São essenciais. De se ter em casa, né? Eu disse, tem de baixo de travesseiro. Tem de baixo. Muito bom, Felipe, muito bom, gente. Ó, infelizmente a gente precisa encerrar, tava tão bom, gente, aqui, o papo, se a gente fizer esse programa aqui à noite, tava tudo certo. Vamos pensar nisso, né? Ó, eu também, viu? Bom, vamos começar a pensar nisso. Quem quiser saber mais informações, quem quiser também já ir, ó, fazer o seu kit, montar o seu presente, como é que pode entrar em contato? Ó, vai no nosso site, que é luxurisex.com.br. Tá. Você pode ver lá o seu pedido, você pode... Se for de Maceió, recebe ainda hoje, você faz o seu pedido hoje, recebe hoje. Ai, que legal. E envia um traitor no Brasil. Ou no nosso Instagram, que é luxurisexshop. Muito bem, então, luxurisexshop. Vai lá no Instagram ou lá no site luxurisex, tá? Luxuri com X e Y. Vai lá e busca mais informações, já deixa isso aqui preparado para o dia dos namorados. Se você é solteiro também, já se joga. Felipe já deu a dica, ó, sempre tem que ter em casa, tá? Esses produtos. Então, se joga, quebra esses tabus aí da sua mente e vive novos momentos, momentos inesquecíveis, maravilhosos, com seu parceiro ou com a sua parceira. Obrigada, Marejo, ser aqui. Vamos voltar mais vezes. Vamos, sim, eu guardo convites. Por favor. Beijo, viu? Obrigada, bom dia. E você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, obrigada também pela sua companhia. Nós voltamos amanhã, a partir de 9h30, com o nosso sextouro. Já é? Daqui a pouco aí você continua acompanhando a programação da TV Má. Beijo, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri